tem uma barra pão nossa deixa eu não sei cantar velho céu se a gente mata cantar salve salve galera pra quem me conhece eu sou o rafael do canal tudo que você imaginar é hoje eu vim falar aqui de um assunto assim bem bem como muita pessoa deve se comparar aquele assunto lá que a pessoa fala assim a calma bolsa se vai falar isso é uma bolsa galera hoje eu vim falar de pessoas curiosas é assim tipo assim curiosos de todos os tipos é que meu irmão muito curioso meu irmão tem dois anos de idade é muito curioso assim é a gente está falando de uma coisa assim e meu brote no brote mas ela tá falando de uma coisa que a sua colega do lado que a gente assim tipo é nossa nossa conversa que a gente não quer que ninguém se intrometa ó ó ó o que tá acontecendo aqui ó é aquela pessoa não sabe tá aí de repente tem o outro lado que quer assistir ele aqui ele chega aqui do lado assim e e começa a ativar assim você não quer falar não mas você não quer que eu vou ser um você não quer que ela se intrometa na sua conversa mas você também não quer dizer não pra ela aí o que você tem que ser obrigado a fazer e moça aqui a gente consegue um negócio aqui de outra coisa aqui não tem problema não é eu não conto pra ninguém não pode pode contar o bicho aí depois dessa hora você tem uma vontade de esganar essa pessoa esganar assim matou assim assim tipo aquela hora que você quer matar a pessoa assim que você não sabe o que você fazer mais o jeito é o que é o que o que é o jeito que isso aí aí ó não pode a gente não pode contar a gente não quer te contar se você não entendeu ainda você ainda não está você não tá ainda na sua conversa entendeu tá então tá beleza obrigado aí pela sua colaborada aí depois que ele fala esse atá fudeu ele vai te excluir do whatsapp vai te excluir do facebook vai vai fazer tudo com você pelos pelo menos pelos próximos três dias né depende da pessoa também que tem pessoas assim que se desfaz do outro é sim depois de um minuto se ela tá refazendo a amizade já com ele de novo né aquelas pessoas são incríveis essas pessoas são cabulosas aí dá vontade de se desganar às vezes tu nem é tão amigo assim dessa pessoa e ela fica lá que já no saco tá lá tinha no saco essa pessoa agora tem aquelas pessoas que eu gosto de botar meu irmão no vídeo né botar meu irmãozinho tem dois anos de idade também tanto fala o tamanho dele né ele tem dois anos de idade vai fazer três tipo assim eu tô lá assim na minha galeria vendo algumas fotos de repente eu acho uma foto legal que tu faz a foto aí meu irmão tá tipo assim do lado aí eu vou lá e quero mostrar para o nome o amigo eu falei amigo sim porque não deu o fulano aqui essa foto aqui aí de repente chega assim o meu pai porque eu quero ver eu quero ver eu quero ver rapaz eu quero ver eu quero ver e aí aquelas horas lá que você não quer mostrar não porque tem alguma coisa de errado porque você não quer mostrar as coisas que você não eu não quero te mostrar não vou te mostrar você não vai e dá uma raiva é isso velho às vezes não porque eu não tenha nada por causa que você quer pirraçar mesmo porque às vezes dá uma vontade assim de pirraçar assim E galera eu vou ficar avisando para vocês que teria quatro novas coisas aqui no canal uma eu já fiz que é um canal novo canal de daily vlogs para quem não conhece primeiro link aqui da descrição aqui meu canal de daily vlogs tem meu vídeo do dia a dia meus vídeos diários sendo que não posso ver o vídeo todo dia né mas deveria ser vídeos diários é e agora tem três novas coisas aqui vai acontecer aqui no canal eu eu parei de falar dessas coisas mas uma dessas três coisas eu vou realizar ainda esse ano eu vou começar já a pesquisar correr atrás disso que é uma coisa muito foda muito massa que vai acontecer com vocês e aí tem mais duas outras coisas uma das das duas outras coisas eu pretendo realizar ano que vem por causa que você não dá pra realizar já que faltam dois meses já pra acabar o ano então daqui pro ano que vem eu pretendo realizar uma dessas duas outras coisas e a terceira coisa infelizmente não posso realizar por agora eu só vou poder realizar ela daqui uns anos por agora não vai dar pra me realizar mas é uma coisa muito massa vocês vão gostar fiquem ligados aí no canal que qualquer hora eu posso dizer o que eu espero que vocês tenham ouvido esse vídeo até o final até aqui e não se esqueça de se inscrever aí embaixo que é muito importante a sua inscrição e também deu um gostei aqui nesse vídeo pra dar uma ajuda aqui pro canal e também tem todas as minhas redes sociais aí na descrição do desse vídeo fez twitter instagram e snapchat estão todas aí então espero que vocês vocês tenham gostado desse vídeo valeu tchau